Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo nesse sábado, né? E eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio maluca, mas tem um sentido ao longo do vídeo. Você aí, você torcedor do Atlético, que tem uma conta no Instagram, qual jogador que você segue? Nicão? Santos? Thiago Heleno? Carlos Eduardo? Fernando Canezinho? Porque eu venho notado uma mudança muito grande, tanto no Instagram pessoal do Atlético, né? Instagram pessoal do Atlético, mas o Instagram oficial do clube. Quanto no Instagram de certos jogadores, assim, é uma presença muito grande de um jogador que eu gosto muito particularmente, mas eu acho que ele tem muito a crescer, que é Carlos Eduardo. Vocês sabem que eu me amarro no Carlos Eduardo, eu acho um jogador voluntarioso, eu acho um jogador com qualidades, eu acho um jogador que foi essencial para tirar o Atlético daquela situação complicada que o Atlético estava no passado. Mas foi um jogador que começou mal. Foi um jogador que começou muito mal. E foi recuperando o resultado dessa melhora dele, a gente vê em campo. Mas eu acho que é um indício muito legal essa mudança de tratamento nas redes sociais. O Atlético fez até uma série sobre as histórias de pescador do Carlos Eduardo, que é um cara que fica marcado por gostar muito de pescar, né? É lá de Goiás, em Goiás tem bastante esse hábito, em Açude, em Rio. E o Carlos Eduardo está virando uma figura, cara, do Atlético, assim. Volta e meia está em stories do jogador, responde o torcedor que faz piada. Então é um cara que não só o jogador melhorou, mas o ambiente dele no clube atlético paranaense melhorou. O ser humano melhorou. E é por isso que eu trago o Marcelo Bielsa para a discussão. Para quem não sabe, eu não mostro o meu computador, né? Meu computador está aqui em frente. A capa do meu computador é o Marcelo Bielsa. É um cara que eu admiro pra cacete. Mas você vai me perguntar. Ah, Thiago, quem é esse Marcelo Bielsa? Tem chance da garotada nem saber, na real, quem é o Marcelo Bielsa. O Marcelo Bielsa é um treinador que está aí há muito tempo. O Marcelo Bielsa está aí há muito tempo. Já treinou clubes, atualmente treina o Leeds, mas já passou por Atlético de Bilbao. Já passou por clubes na Argentina, como o New World Boys, onde ele fez um grande trabalho no começo da década de 90. Já treinou seleção chilena. Já treinou seleção argentina. É um cara que tem uma história longa no futebol. Mas é curioso, porque não tem muitas conquistas. O Bielsa não é um cara de grandes conquistas, sabe? Mas o Bielsa é um cara de muita inspiração. Inspirou grandes jogadores, inspirou grandes treinadores. Se vocês forem procurar sobre o Bielsa, vocês vão ver Javier Zanetti, Veron, Riquelme. Uma gama de jogadores elogiando a diferença que lidar com o Bielsa no dia a dia traz para a vida do jogador. Que é algo que chama muita atenção. Porque pensa comigo, pensa comigo. É uma teoria, inclusive, do próprio Marcelo Bielsa. O jogador, o jogador de futebol, ele disputa uma partida durante 3 horas do dia dele. Que é ali aquecimento, intervalo e os dois tempos. Sabe? 3 horas do dia dele, de 24. Na semana, que eu acho que são 168 horas, ele disputa no máximo ali 6 horas de partida. E vocês querem definir o jogador por essas 6 horas? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Óbvio que ali é o momento que ele tem para mostrar para a torcida o real desempenho dele. Mas para a gente fazer uma avaliação mais profunda, a gente precisa olhar para o jogador como se ele fosse humano. E o Atlético vem se mostrando muito humano em várias situações. Na situação do Walter. Na situação do Jadson. Ele já se mostrou em N situações historicamente. Paulo Baier, Washington, coração valente. O que não falta é ver o Atlético abrindo portas, dando oportunidades, apostando na possibilidade de recuperação. Eu acho isso muito do caralho. Eu acho que isso é um pouquinho ali da herança mundial que o Bielsa deixa. Porque você ignorar o lado humano para só olhar o jogador, como eu falei, não bate. Não bate. Você tem quase 150 horas de diferença ali. No tempo que o cara é jogador, no tempo que o cara é ser humano, no tempo que o cara é só o Carlos Eduardo, sabe? Então, quando a gente faz uma avaliação negativa de um jogador, e a torcida tem suma importância nisso. Eu vou citar um cara que nem é tão querido aqui, mas eu acho que tem pensamentos interessantes. Que é o Fernando Diniz. Ano passado, pelo São Paulo, ele falou para o Igor Gomes, ou para o Gabriel Sara, ou para os dois. Cara, a rede social não vai te morder. Mas a rede social atrapalha muito, muito, muito vários atletas, sabe? Então, quando a torcida começa a criticar, pegar no pé de um cara, você acha que ele não abre a rede social para ler? Você acha que quando você vai xingar um jogador na rede social dele, ali no Instagram dele, ele não vê os xingamentos? Você acha que isso não afeta em nada? Se duvidar, ele passa mais tempo no Instagram do que jogando bola profissionalmente. Você se entende a loucura disso? E é um jogador... Eu falo do Carlos Eduardo, mas a gente pode falar de qualquer atleta possível. É uma pessoa que abriu mão de muita coisa para desempenhar o sonho dele ali. Tem um salário bom? Tem um salário bom. Mas só o que ele viaja, só o que ele fica longe da família, dos amigos, de tudo que ele poderia ter levando uma vida normal? Você acha que isso não pesa na cabeça do jogador? E é isso que o Bielsa tenta fazer. O Bielsa tenta desenvolver jogadores, mas tenta desenvolver principalmente ser humano. Porque quando o ser humano cresce... É aí esse exemplo do Carlos Eduardo. Quando o ser humano cresce, o jogador cresce. Não tem que ser o contrário. O cara não precisa estar fodido para dar uma resposta. É muito o contrário. Se ele estiver fodido, se ele estiver deprimido, vai ser muito difícil ele dar uma resposta em campo. Então o ser humano precisa estar sempre bem. Sabendo que ele vai ter boas fases. Sabendo que ele vai ter fases não tão boas. E eu falo isso no começo da temporada, trazendo o exemplo do Carlos Eduardo. Trazendo o próprio Marcelo Bielsa. Porque eu acho que existem situações e jogadores que a torcida poderia ter um papel fundamental na recuperação. De ajudar mesmo, de potencializar o cara. A gente está tendo vários jogadores voltando de empréstimo. Cara, para um cara que estava no Botafogo de São Paulo, no Paraná. Como é o caso do Matheus Anjos. Voltar para um atlético com um calendário de competição internacional. Com a estrutura que tem. Vocês acham que não é nada demais? Vocês acham que não é nada demais? Que o cara não está levando essa oportunidade como a vida dele. E ele mesmo se pressiona. Ele mesmo se autoboycota. Em várias situações. E se ele não tiver a torcida do lado dele. Ele vai despencar. É um garoto de 22 anos. Acabou de passar as últimas duas temporadas fora. Não vamos descartar jogador. O Iago, a mesma coisa. Está voltando depois de um tempo ao emprestado. É a chance do maluco render. Sabe? Já existe uma bagagem muito grande. Então, o atlético. Não sei se tem uma ala de psicologia lá. De psiquiatria. Enfim. Sabe? Mas acho que até o próprio Alto Ori, que conseguiu fazer essa recuperação com o Carlos Eduardo. De dar carinho. Que o próprio Carlos Eduardo destacou. Precisa fazer esse papel de Bielsa. De tentar desenvolver o ser humano. Porque se o atlético tivesse seres humanos potencializados. Eu dei o exemplo de Matheus e de Iago. Mas a gente pode falar de Nicolas. A gente pode falar de Giovanni. A gente pode falar de Denner. Sabe? A gente pode falar dos moleques da base. A gente sabe as situações que Kelvin já aprontou. Que Jajá já aprontou. Mas esse garoto pode ser potencializado. Talento ele tem. O atlético tem algo que é muito foda atualmente no futebol brasileiro. Que é a capacidade de prospectar grandes talentos. E de desenvolver também. Porque tem uma estrutura surreal. O atlético consegue moldar jogadores de futebol. Mas moldar jogadores de futebol. Só. Não basta. Precisa moldar seres humanos. Então falo isso por causa do Carlos Eduardo. Falo isso por causa do Canezinho. Que era um cara que estava voltando para um cenário. Completamente. Adverso. Quem é Fernando Canezinho? Desconhecido. E começou a render na reta final. Falo isso. Para os garotos. Lucas Halter. Que já está sendo descartado por vários torcedores. O Bissoli. Os garotos da base. Até mesmo a galera que é um pouco mais indisciplinada. Se o... Se o atlético começou a olhar para esse lado humano. Algo que se faz muito pouco no futebol brasileiro. Muito pouco. E até quem tenta fazer. Às vezes não consegue. Como é o caso do Fernando Diniz. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Fernando Diniz e o Titi. Sabe? Então... Então torço muito para o futebol brasileiro parar de citar Guardiola. E tentar ficar com a bola de uma maneira que... Os jogadores não mostram capacidade. Ou de fazer um jogo reativo inspirado no Klopp. Ou fazer um jogo defensivo inspirado no Simeone. Eu não quero ver essas referências. Sabe? Muito menos o Mourinho. Como o Antônio Oliveira falou. Mas eu não estou aqui para definir referência de ninguém. Mas eu queria ver muito o futebol brasileiro. E principalmente um atlético. Com mais dedo... Do Bielsa. Porque às vezes não é posicionamento. Porque às vezes não é... Desempenho. Porque às vezes não é compromisso. Que às vezes... É um término de um namoro. É uma filha doente. É uma situação complicada na família. É uma situação financeira complicada. Sabe? Existe um jogador do Atlético. Que caiu muito desempenho depois que ele terminou o namoro. Vocês imaginam disso? E você ter um cara experiente. Você ter um cara com uma boa comunicação. Você ter um cara foda do seu lado. É muito importante. Esse cara foi o Marcelo Bielsa. Às vezes ele até esqueceu de ganhar. Algo que eu não acho que o Atlético tem que fazer. Mas o Atlético tem que se inspirar. E principalmente acho que isso pode ser uma baita função do autore. Ver focos de potencial, de talento. Mas que não estão 100% alinhados com os objetivos do clube no momento. É não dispensar como fez com o Pedrinho. Mas sim tentar recuperar o ser humano. Algo que o Atlético já faz. Algo que o Marcelo Bielsa já faz. E algo que o Atlético vai ter um grande desafio ao longo da temporada. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Um vídeo meio diferentão. Não sei se a galera gostou. Não sei se a galera não gostou. Mas caso tenham gostado, deixa o like aqui. Eu adoro fazer esses vídeos. Esses pensamentos. Enfim. Tenho certeza que o João Nogueira vai curtir. Tamo junto a nós, viu? Tchau.